E aí minha galera do YouTube, uma boa tarde a todos aí. Galera, nós estamos aqui no São Raimundo, hoje é 31 de agosto de 2022 e hoje se encerra o festejo aqui na cidade, o festejo São Raimundo Monato e nós estamos aqui na Praça Sivirino Pimenta é bem aqui, nós estamos aqui na Avenida, aqui é a Avenida Vizerra aqui, estamos bem com frente aqui o Mercantil Carvalho, é o posto Vizerra ali, ali a igreja ali também ó, ali a igreja e nessa casa aqui, aqui é a casa da Dona Laísa galera e aqui está sendo feita, a salada do jantar, do festejo hoje, nós vamos lá mostrar, cada uma casa está fazendo um tipo de comida nas casas aqui, nós vamos entrar aqui, nós pedimos licença ela aqui para nós entrar, para nós, Havaian, eu vou mostrar vocês fazendo salada aí, vamos ver o que que tem de salada aí, viu? Isso aí, olha aí galera, o tanto delas aqui, toda casa está desse jeito de mulheres preparando comida para o jantar de hoje, e aí tudo bem? Tudo bem. Espera aí, deixa eu ficar por esse lado aqui, que eu acho que o vídeo fica melhor, assim, agora aqui ficou bom, estamos aqui na casa da Dona Laísa aqui, oi Dona Laísa, boa tarde, boa tarde, e essas mulheres aqui, estão caprichando mesmo nas saladas aqui, olha o jeito dessa aqui, com uma corta bonita aqui na faca, olha, já tem, olha o jeito galera, salada misturada aqui, salada de tomate, pepino com tomate e aquelas folhas de alface, né? Vocês tudo que fizeram aí, vocês são pesadas, viu? E aquela ali está cortando mais coisa ali, tem que ser topada, tem que ser, hoje eu já mostrei lá, está no canal lá, o vídeo das casas lá, aqueles, lá com frente lá em casa, lá na casa do mal vizinho, é, mal vizinho, viu? Lá, lá lá é, as galinhas caipira lá, eita, mas lá tem, aí depois eu fui lá na casa da Dona Marlene, fiz um vídeo também, é, deles fazendo a carne de porco, né? É, mas lá tinha umas bacias de carne de porco muito legal, viu? Vai dar certo, vai dar certo mesmo, viu? Salada, carne de porco, e aí? Melo com caipira, é, está bonitinho a salada aqui, viu? Mais tarde aí galera, só são 12 reais o pratinho de, de, da, da, do jantar, né? A fichazinha só são 12 reais lá na igreja, ou, a maioria das pessoas já compraram antecipado, né? Aí, ó, vai ser bom demais, hoje o pessoal, principalmente em jantar, estão preferindo muito essas coisas assim, ó, uma carninha, uma galinha caipirazinha, bem light, né? Bem leve, não é, não tem muita gordura, e aí uma saladinha também, arroz, aquelas ali, Pois é, e aí nós estamos aqui na casa da, da dona Laísa, e essas aqui estão querendo ficar por fora aqui, o que é que vocês têm que ter? Mas, tá bom demais, pois é galera aí, a gente convida todos vocês para o jantar, hoje é tarde, aliás, à noite vai ter a Santa Missa, às sete da noite, à tarde vai ter uma carreata, motoata, que nem eles dizem, né? E, à noite, às sete horas, a Santa Missa de encerramento, depois da missa o jantar e o show com o Padre Jadiel. Vocês vão pedir música ou vão cantar música lá, vocês? Vamos cantar. Vamos cantar, vamos cantar, vamos cantar, isso, lá vai ser bom lá, ele canta bem demais, o Padre Jadiel, né? Bom demais, pois tá bom, uma boa tarde aí para vocês, vai ter bolo de chocolate também, isso, ah, deixa eu mostrar o bolo aqui galera, olha, aí, mas tá um grandão, e essa menina aqui, é menina, tu tá só no celular, é menina, olha aí galera, o tamanho desse rolo, olha, eita, rapaz, bom demais, bom demais, aí vai para a barraca lá também, né? Isso, isso, pois é, pois obrigado aí, dona Laísa, e aí a gente vai finalizando o vídeo aqui, deixando uma boa tarde para todo mundo que curte o canal do Raimundo Vieira, e tudo de bom para vocês, para vocês aqui, e para vocês do canal galera, beleza, tchau!